Bom dia a todos e a todas. Venho por meio da Rádio São Felipe FM, do blog JC Repórter, desejar a todos os associados e associadas do Sinicato, povo de São Felipe, um Feliz Natal, próximo ano novo, cheio de saúde, paz, realizações, principalmente paz e saúde, que é o que nós precisamos muito. Em nome de toda a Diretoria do Sinicato, a gente agradece a cada um de vocês. Associados, simpatizantes, colaboradores, que esse ano de 2020 seja um ano de realização e de paz. A gente também agradece o apoio de cada um de vocês nesse ano de 2019, em que a gente veio de uma eleição onde eu pude assumir a Diretoria do Sinicato de junho para cá. Então a gente agradece a cada um de vocês, associados, e que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada momento de suas vidas, em que a gente consiga fazer o melhor nesse ano de 2020, para um homem do campo, para todos os trabalhadores rurais, não são todos os trabalhadores rurais, mas todos os agricultores, a classe que a gente representa, e que a gente venha buscar o que merece de melhor para cada um de vocês.